Música Celebrando a festa de São Timóteo e São Título, o Evangelho fala exatamente deste chamado dos 72 que Jesus enviou com grande confiança na missão que eles realizariam, por onde a vida os levasse. É assim o nosso chamado, Deus nos chama a todos os batizados para sermos comprometidos com o Evangelho, em nossas famílias, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, aonde estivemos, que possamos ser construtores do reino de Deus, com palavras, com atitudes, com sinais incríveis em que as pessoas enxerguem os gestos, os traços do Senhor em nós, Que possamos, como os discípulos, sermos portadores desta bonita mensagem do Evangelho em todos os corações. Deus abençoe você.